E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kadochi. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já estão vendo aí, a gente está no GTA Online. Dessa vez, galera, eu queria trazer para vocês um vídeo tunando o novo carro, que é o Sentinel Clássico, beleza? Se você for novo, seja bem-vindo. Se não for inscrito, não esquece de inscrever no nosso canal. E vamos que vamos para mais um vídeo. Eu não costumo trazer vídeo desses tunando o carro assim, mas quando for lançamento de carro, galera, que estiver no GTA, eu vou tentar trazer e tunar e mostrar para vocês a gente tunando os novos carros que vão ser lançados no GTA, beleza? Beleza? Começando pelo Sentinel Clássico. Então eu vou mostrar para vocês onde vocês compram e o valor. Você vem na internet, vem na Super Altos. E ele está bem aqui, ó. Ele vale R$ 650 mil. É da nova atualização, tem um cara que toca na campanha. Então a gente vai tunar ele agora, beleza? Não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo nas redes sociais e vamos que vamos que é nóis. Deixa eu ver se eu consigo atender a campanha, ver quem é o meu amigo que está tentando entrar aqui. Vou liberar para ele. Não sei quem é, nunca conversei com ele. Mandar aquele like para o mano, né? Vamos tunar o carro, galera. Mais um, tocando a campanha. Dessa vez não vai dar, cara. Vamos lá, galera. Senão o vídeo vai ficar longo. Aí, complica, né? Vou colocar brindagem 100%. Freio 100%. Para-choque. Não, isso aqui não. Isso aqui é escroto. Foto. Vamos colocar tudo 100% porque quando terminar a gente dá uma volta. Não, Gadolf. Essa parte ali fica feio, cara. Deixar verde mesmo. Deixar assim. Capul. Vou colocar esse. Bozinha, não vou mexer. Neon. Ainda vou mexer na cor, galera. Calma aí que eu só estou passando por cima. O amigo está mandando aquele like. Deixar azul. Estampa. Estampa. Chegamos na parte das estampas. As estampas da hora, cara. Você é louco? Isso aqui fica chapado, hein? Gostei daquele, galera. Sacou aqui, ó. Só que fica uma cor estranha, né? Tipo uma cor de madeira. Fica aqueles carros bem antigão. Vou colocar essa mesmo. Placa preta. Pintura principal. Comando é amarelo. Vai ficar... Não. Vou colocar uma fosca. Esse roxão aqui fica show de bola, hein? Amarelo também fica da hora, cara. Branco. Deixa branco. Nossa, o pinto é só por dentro. Vermelho lá dentro é escroto, né? Vou deixar branco aqui. Tentar colocar outra cor. Bora. Amarelo. Não tem muita opção. Azul. Deixar um azul. Vou deixar... Não, cara. É lindo. Meu comando tá sem bremo, cara. Tem que arrumar. Cura principal. Vou mexer nessa cor principal, galera. Tô demorando mais. Deixar roxo. Não dá. Tá bloqueado a minha cor roxa. Verdão também fica da hora, né? Não, gado. Acho que esse verde aí já tá bloqueado, seu. Vou deixar branco. Essa estampa aí combinou mais. Boto teto. Opa. Passar todos os tetos pra gente ver, né? Não, vou botar... Botar. Colocar essa aqui. Sai, é. Ficou de bola, hein, cara. Tá ficando chapado. Claro que eu vou colocar isso. tor. Tá ficando chapado. Tá ficando chapado. É baixar. Eu espero que você conheça como usar essa coisa. Eu não gostei de nenhum desses. Não, Gadoche, você está indo para onde? Estou passando muito rápido, acho que essa aqui fica chapada. Você precisa de uma bebida? Bubba? Ou algo? Aqui está. essa mesma não dá pra mexer na apesar que dá pra gente colocar uma roda que dá para mexer na cor né o da roda vamos colocar um amarela agora a gente vem é uma roda de da hora até que a roda é tudo feia cara a galera vou deixar qualquer uma mesmo não tô na ele vou demorar muito senão é pouco vai ficar um vídeo tamanho do mundo vou deixar assim mesmo que aí dá pra gente consegue consegue ver dentro ficou bom que assim ficou ou da hora cara vamos retornar à garagem gostei cara nossa eu caí da sessão vamos dar uma volta lá fora pra gente ver tá chovendo cara eu vou da hora gostei o que eu tô ruim não galera eu vou ver se ele anda bem não dá bem cara o barulho do motor o que ele anda bem cara e a nossa então barbeirão é hora deedor Bom galera, vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi esse Se gostou, deixa aquele like Se não for inscrito, não se esquece de se inscrever no canal Até o próximo vídeo Um abraço a todos Valeu e falou galera Transcrição e Legendas Pedro Negri